A CIDADE NO BRASIL Vou inventar no além deste amor Fechado, zangado, sem dor Eu espero toda uma vida Eu nego outra já lida Quero para ti viver Eu mesmo sem ver Renego, pois cego de amor Vem ter comigo viver Eu viei contigo morrer Vamos inventar no além outro amor No vento, sem tempo, sem dor Eu espero toda uma vida Renego, outra já lida Quero para ti viver Mesmo sem ver Renego, pois cego de amor Renego, pois cego de amor